O Senhor Jesus falou a respeito de um recurso inegociável, indispensável para a caminhada cristã. Não apenas falou da sua importância e necessidade, mas o apresentou como uma promessa. Foi o batismo no Espírito Santo. Qual é a importância, o impacto que o batismo no Espírito Santo tem na vida de um cristão? O que é essa experiência? Esse é o assunto da nossa conversa hoje e nos próximos minutos. Nós vamos entender um pouco mais essa verdade. Fica comigo. Estou hoje em São Francisco, aqui ao fundo temos a ponte Golden Gate e eu estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 11, nós temos registradas as seguintes palavras de João Batista. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não apenas sinaliza aquilo que Jesus no futuro faria, mas o próprio Jesus lá na frente. Depois de ressuscitado, antes de ser assunto aos céus, ele retoma o assunto com os discípulos. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5 dizem, Jesus faz referência ao batismo de João com água. Não que não haveria o próprio batismo de Jesus, que ele mesmo instituiu, como sabemos, o fez na grande comissão. Mas, ao fazer menção do batismo de João, ele o faz para resgatar aquilo que foi anunciado, que o Cristo viria batizando no Espírito Santo. E a pergunta é, o que é a experiência do batismo no Espírito Santo? Nós precisamos, de fato, compreender com clareza se queremos experimentar aquilo que Deus tem não apenas nos disponibilizado, mas, além de prometido, oferecido como um recurso importantíssimo para que a gente viva a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Eu acredito que o primeiro passo na definição do que é o batismo no Espírito é começar reconhecendo que a Bíblia apresenta duas experiências distintas com o Espírito Santo. E se nós não distinguimos essas experiências, nós teremos um sério problema de contradição entre as declarações que são feitas. A primeira experiência diz respeito à habitação da pessoa do Espírito Santo em nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo diz vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nos tornamos o santuário de Deus, porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar em nós. Em Efésios 2, 22, a Bíblia diz que nós somos morada de Deus no Espírito. Ou seja, novamente a ideia é Deus veio morar e habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. E a pergunta é quando é que isso acontece? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 1, no verso 13, nele, uma referência a Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o Espírito Santo. Aqui a sinalização é de que a pessoa do Espírito que vem habitar em nós o faz imediatamente no momento da conversão do novo nascimento. Quando recebemos a palavra da verdade, quando correspondemos com fé, quando temos a experiência do novo nascimento que está atrelado à obra do Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Isso é fato. Todo cristão, a partir do momento em que de fato nasceu de novo, tem a presença do Espírito Santo habitando dentro de si. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, não tem como ser dele sem ter o Espírito Santo. E quem é dele tem o Espírito Santo, e se não tem o Espírito Santo, é porque não é dele. Então, não há como simplesmente separar a ideia de que o Espírito Santo vem habitar em nós no momento da conversão. No entanto, o que eu e você precisamos reconhecer é que na Escritura nós veremos que o batismo no Espírito Santo é apresentado, é oferecido, é prometido, é encorajado a pessoas que já tiveram a experiência de receber o Espírito Santo. Por exemplo, vamos pegar a própria promessa de Jesus aos seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22, depois de ressuscitado, a Bíblia diz, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Antes da conversão, ninguém poderia nascer de novo. As pessoas não costumavam ter, no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitando, morando permanentemente dentro de si. eram cheias pelo Espírito, movidas pelo Espírito, falavam pelo Espírito Santo, mas não o tinham permanentemente habitando dentro de si. Agora, essa é uma manifestação exclusiva da Nova Aliança, porque só se tornou possível quando Cristo completa a sua obra, que envolve a morte na cruz, a sua ressurreição. E nesse momento ele sopra. Interessante até a ideia de soprar, porque a palavra traduzida Espírito, seja no hebraico do Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento, ela significa sopro, ela significa vento. E ele diz, recebam o Espírito Santo. Mas depois de soprar e dizer, recebam, e ele não está dizendo, vocês vão receber em outro momento, tudo dá a entender que ele está falando daquela hora. Depois disso, ele diz, mas vocês fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Então nós percebemos Jesus sinalizando que haveria uma nova experiência com o Espírito Santo, além daquela de receber. E essa é apresentada como o batismo no Espírito Santo. Foi assim que o próprio Jesus classificou e não apenas João. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, o Senhor Jesus sinaliza o que é a definição do batismo no Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, uma coisa é ter a habitação do Espírito Santo entre nós. A outra é ter um revestimento de poder. A mesma distinção é vista em Atos, no capítulo 8. A palavra de Deus nos mostra que quando Filipe leva o Evangelho a Samaria, muitas pessoas estavam se convertendo. O versículo 12 diz assim, de Atos 8, Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. As pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus. Agora, o verso 14 até o 16, na verdade até o 17, é o seguinte, Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui nós vemos que as pessoas se converteram, foram batizadas nas águas, já estão sendo discipuladas, ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E esse processo não se dá de forma automática. Os apóstolos são enviados para lá para impor as mãos, para orar com eles. Mas se você pegar o que Paulo diz em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então o que a gente pode dizer é que ninguém em Samaria era de fato cristão até os apóstolos chegarem e impor as mãos. Ou seja, a conversão, o novo nascimento deles, dependeria da imposição de mãos dos apóstolos. Se isso fosse verdade, como ficaria a nossa condição hoje em dia quanto a ser discípulo de Cristo ou ter o Espírito Santo? O que nós precisamos entender é que há uma clara distinção entre uma experiência e outra. A Bíblia não se contradiz. No momento em que alguém recebeu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu, ele passou a ter a habitação do Espírito Santo dentro de si. Mas o revestimento de poder é uma outra experiência. Em Atos, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra alguns que se intitulam discípulos, a primeira pergunta dele é recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ué, se automaticamente se recebe o Espírito Santo quando crê, não há necessidade de perguntar. Agora, se há necessidade de perguntar, é porque não é algo automático. E nós precisamos compreender que, de fato, eles faziam uma distinção entre uma coisa e outra. O apóstolo Paulo tem uma conversão indiscutivelmente clara. Quando o Senhor Jesus lhe aparece, fica três dias trancado, orando, buscando a Deus. Mas Jesus envia Ananias depois para impor as mãos sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que isso não significa que Paulo não tinha recebido a pessoa do Espírito Santo para habitar em si, mas ele precisava de um enchimento, de um revestimento de poder. Ao olhar para essas declarações na Bíblia, nós precisamos, de fato, fazer a distinção. Jesus, em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, diz, Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Se a pessoa recebe o Espírito Santo automaticamente na conversão, por que é que tem que pedir? E se não tem que pedir, por que é que Jesus ensinaria a respeito de um Pai que atende aqueles que pedem o Espírito Santo? Portanto, mais uma vez, a ideia é nós precisamos distinguir e separar a experiência. Outro dia vi alguém falando e afirmando, não, a experiência do batismo do Espírito Santo é quando você é batizado nas águas. Digo negativo. Em Atos, no capítulo 10, na casa de Cornélio, o povo primeiro foi batizado no Espírito Santo e depois lhes foi ordenado que fossem batizados nas águas. Em Atos, no capítulo 8, texto que lemos de Samaria, primeiro eles foram batizados nas águas, depois os apóstolos foram orar com eles para que, em outro momento, fossem batizados no Espírito Santo. Em Atos 19, Paulo batiza um grupo de Efésios e esse mesmo momento em que são batizados nas águas, eles também receberam posição de mãos e foram batizados no Espírito Santo. Uma experiência praticamente simultânea. Ou seja, a Bíblia não relaciona como uma única coisa, pelo contrário, faz distinção. E a importância de eu e você fazermos a distinção é porque, senão, nós não vamos buscar a segunda experiência. E o que é a segunda experiência? Um revestimento de poder, que não apenas nos capacita para pregar, falar de Cristo, testemunhá-lo com ousadia, mas nos enche de poder para viver uma vida de vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Nós precisamos parar de relativizar esse assunto que sempre foi tratado como essencial. Cada cristão precisa do batismo no Espírito Santo, precisa de uma experiência. Muitas vezes as pessoas me dizem, olha, eu não sei se eu fui. Eu digo, olha, normalmente quem foi sabe que foi e sem querer discutir o que nem temos tempo. Qual é a evidência física inicial? Você precisa entrar num lugar de certeza. Algo me impactou, algo me foi acrescentado. O poder do Espírito Santo está em operação na minha vida para que você, de fato, possa viver tudo aquilo que Deus tem planejado para fazer em você e através de você. Para nós é a promessa, disse o apóstolo Pedro em Atos 2, 38. Para os nossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Que cada um de nós se aproprie daquilo que nos pertence e assim viva de forma completa o que Deus tem.